Música Subi caria Sabola co gusto Subi caria Ai warga que açucar Subi caria City coolio Subi caria Munga si vai pra via com muito luri Pesso com a mente é neterra E a vizinho chuta assim Minha com a que ela fica Que se trocou de feira Vai pra feira Gosto de vizinho Gosto 50 Franços Sabola 50 Gosto 100 Francos Gosto a top Gosto 150 Franços Taxi liquid Gosto de 100 Francos Pega seus preços e aumenta Viga até ninguém que o não adianta Há fora como é crise mundial Mas de nós aquilo é fora de normal Esta é tipo um inferno, no, 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 no Esta é tipo um nó que até nem o verno, no, no, no Ache, Pobtoy Todo o moço a subir Vai pra ferro, né Todo o moço a subir O que só quer que não falam Todo o moço a subir Na Guiné-Bissau Todo o moço a subir Se tu falar na cura cura Diretada em el mongo namore Cada dia tu sona mais Tudo que é com a punta se pensa em tabure Preço da Ruz Subicaria Preço de pô Subicaria Ai canja com pachiqui Subicaria Pega mais nes que sabão Subicaria Para a carne com piso Subicaria Sabola com gosto Subicaria Vai guardar com açúcar Subicaria Achei, cito e molino Subicaria Se tu sas subir Só pra subir Se tu sas ria Só pra ria Cozinha na Guiné Subida 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 Se tu sas subir Só pra subir Se tu sas ria Só pra ria Cozinha na Guiné Subida 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 Se eu me disciplico com a pressa Os homens têm irmã para a feira de bandera É na boa pressa Uma paga pressa Fiatura impossível na Guiné Guiné É tipo raza que sei que Não é mediago Kim tipo a quê Liga gifes de ropa Pemanda taco Pagarran de quilo E paga má fé Na no mercado Peso aumentado Difícola de varicidade Todo lado Non é nostado Non é nostado Povo que nem se casar Já sei do maltratar Deu cú sas cú sô Veniria me Pus que No cú sibire Pus que Cú sas cú sú Veniria me Pus que No cú sibire Boa tarde. Amiga, é muito pisicando? Muito de pisicando, meu amigo. Dei, de cá. Bem, tem pisicando por bem. Tô quase com o meu tempo, o que você está ruso. É o limão para mim. Era de rimar para um cabô, talvez o que você está amarrado. Tu não gosta sobre a ferrara, tu não gosta sobre a fotografia que não falasse. Tu não gosta sobre a guineração, tu não gosta sobre a guineração. Tu não gosta sobre a guineração, tu não gosta de curar e deter a minha alma muito amore. Eu não sei que eu sou nada mais, eu não tenho que punta a sentença de aburrê. Preso da Ruz, preso de pôr, subikaria. Vai canja com pajiqui, subikaria. Tem que mais nesse sabor, subikaria. Para a carne com pis, subikaria. Sabor não é com gosto, subikaria. Vai warga com açúcar, azim, se ticulit. Subikaria. Se que você está subindo, se que você está rindo, só para rir, quer. Cozinha aqui, subida, subida, subida. Se que você está subindo, se que você está rindo, só para rir, quer. Cozinha aqui, subida, subida, subida. Cozinha aqui, subida, subida.